Agora, depois de conhecer a loja, nós estamos aqui na madeireira. O Misael é que vai andar conosco aqui para mostrar como é que funciona. Ô Misael, a madeira toda fica estocada aqui. Toda aqui no pátio aqui. No pátio. Vamos dar uma andada? Vamos sim. Aqui nós estamos vendo essas madeiras aqui, cada uma é de um tipo? É, cada uma tem uma espécie, né? E uma finalidade, né? Por exemplo, essa madeira que a gente está vendo aqui, olha. Qual é o tipo de madeira? Essa aqui, olha. Essa aqui é uma madeira garapeira, usada para amadeiramento. Amadeiramento. É. O Analesto tem uma preocupação muito grande de só trabalhar com madeira legalizada, né? Isso, tudo com nota do Ibama, né? Codof que a gente tem, né? A madeira, tudo que vem aqui, vem tudo com nota. As madeiras ficam aqui estocadas e aqui ao lado nós temos a marcenaria, que é onde as peças são feitas. Quantos modelos, mais ou menos, são feitos aqui de produtos? Aqui tem uma variedade completa, né? Tanto na parte da marcenaria, tanto também na parte do madeiramento, né? Na parte do madeiramento em geral. O profissional que trabalha com madeira, ele tem se renovado? Os jovens têm se interessado por esse ramo também aprender o ofício? Com certeza. Aqui, geralmente, o Analesto abre a porta para vários novos entrar para se aperfeiçoar, né? É, para ir aprendendo. Aprendendo. Essa madeira toda, normalmente, vem de que região do Brasil? Geralmente na região do Mato Grosso, região do Pará, né? E madeira é uma coisa que o ano inteiro se compra e se recebe ou tem épocas do ano para isso? Não, não. Aqui, geralmente, chega madeira quase todo dia, né? No estoque nosso é grande, então quase todo dia chega estoque de madeira. A Analesto Madeiras tem 120 funcionários. Aqui é a marcenaria. Nós vamos entrar aqui, aqui, a madeira toda que você viu estocada, aqui ela já está transformada, né? Nas peças que vão para a loja e que depois vão para as residências. Vamos ver o trabalho aqui da marcenaria, o trabalho feito na marcenaria. Olha lá, vamos continuar aqui. E, Israel, então aqui é a marcenaria. Aqui é a parte tudo da marcenaria do Analesto, né? A produção nossa. A produção de esquadrilha, portas, janelas, tudo especializado, sob medida também. Sob medida também, isso que é importante, né? A pessoa tem lá uma necessidade de uma medida diferente, você faz? Com certeza. A gente tem um profissional aqui que vai na obra, mede a obra, tira as medidas, para a gente passar o orçamento para o cliente, né? Aqui você está vendo a parte já feita. Isso aqui como se chama? Ah, isso aí é a sobra da madeira, isso aí é o pó que a gente... Esse pó tem alguma utilidade? Isso aí é a olaria, retira, né? Para fazer, para usar para aquecer forno, né? Quer dizer, a madeira tudo é aproveitada, né? Com certeza. A gente está mostrando aqui várias peças, várias máquinas. São 35 anos da Nalésio, uma história que se confunde com a história de Piracicaba, do progresso da cidade, né, Misael? Com certeza. É uma das melhores lojas da região, né? E as que mais vendem com produtos verificados, né? Talvez você que vá à loja nem imagina o tamanho e o trabalho que é feito aqui. O que mais vendem com produtos verificados, né? 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 Vamos lá.